Olha, eu já comecei a estudar um pouco sobre o Steel Frame. Tô sabendo como é que funciona, mais ou menos. Agora, Helena, misericórdia, viu? Eu tenho que fazer uma casa, eu não sei que fachada eu uso. Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já um tempo, fiz tudo que é fachada que você possa imaginar. Fiz coisa certa, fiz coisa errada, tive que voltar, consertar. Todo mundo erra, é normal. Mas o importante é você voltar e consertar, não pode deixar o errinho pra trás, né? Isso que eu falo pra pessoal que trabalha em obra. Não vamos deixar erros para trás. E se você não quer errar, já começar bonito. E tem gente, muita gente que me manda mensagem. Por sinal, eu tô gravando esse vídeo exatamente porque uma galerinha lá da minha lista VIP do WhatsApp, se você não sabe o que que é, você tem uma lista VIP no WhatsApp em que você recebe conteúdos exclusivos e você tem um canal de comunicação diretamente comigo. Então, se você quer ter um canal de comunicação direto comigo, não deixa de entrar na minha lista VIP do WhatsApp. Aqui embaixo tem um link no primeiro comentário do vídeo. Vai lá dar uma olhadinha que você vai curtir, você pode ter certeza. Vamos falar então, vamos voltar pro papo de fachada. Fachada ideal, quero entender. Tem uma casa, Helena, tem uma casa. O que que acontece? Primeiro ponto, você tem uma casa. Entenda o tipo de cliente que você tem. Dependendo do tipo de cliente que você tem, você vai ter uma abordagem ou outra. Você tem que entender qual é a prioridade daquele cliente. Em diversos momentos eu vejo clientes muito preocupados com sustentabilidade, outros muito preocupados com manutenção, outros mais preocupados ainda com acústica, outros a resistência mecânica. Então você tem que primeiro entender qual é a preocupação do seu cliente. Depois que você entendeu qual é a preocupação maior do cliente, não adianta falar, a Helena, o cliente tá preocupado com tudo isso. Meu amigo, um é o mais importante pra ele. Entenda qual é esse um mais importante pra ele, que é o que vai fazer ele mudar a ideia dele, que vai fazer ele optar pelo sistema correto. Veja qual é a prioridade do seu cliente. Depois aqui você vai entender qual é o orçamento dele disponível. Por quê? Só de placa de fechamento. A gente tem a opção de trabalhar com cimentícia, cimentícia com USB e glass mat sheeting. E glass mat sheeting, teve gente que perguntou, é gesso com fibra de vidro, tá? É um modelo de placa que chegou no Brasil tem uns dois anos. Eu já trabalhava bem antes, importava com painer, misericórdia. Mas é uma placa maravilhosa de se trabalhar. Só de chapamento. Você tem três tipos, fora acabamento que a gente tem cinco. Lembra aquele negócio de matemática, que a gente, sim, análise combinatória? Que a gente fazia um vezes o outro. Faz as contas, gente. São 15 opções que você tem. Isso é sistema que dá para fazer o quê? Para texturar e acabar pintado. Fora os sidings. Tem sidings de cimentícia, sidings de madeira, sidings de PVC. Me, meu Deus. Ainda tem aquele ACM, né? Dá para trabalhar com ACM. Tem até um especial bacana com o Danilo do canal da ACM aqui. Já assiste lá, a gente dá dicas boas, viu? Então, tem muita opção. E a partir do momento que você entendeu quais são as prioridades do seu cliente, um, com a maior preocupação dele, depois qual é o orçamento dele, aí sim você vai começar a indicar o sistema dele mais adequado. A partir disso você vai conseguir. Mas uma coisa que eu posso te adiantar, isso é fato. Galera de casa, residencial, eles querem um negócio que não dá trabalho. Gente, o pessoal de casa, que tem casa, não está preparado para ficar fazendo manutenção, repintando de tantos em tantos tempos. Cara, eles não querem ter dor de cabeça, eles querem morar. Então, pensa muito, né? Na manutenção. Grande maioria também pensa muito, tá? Que eu posso te falar isso. É fundamental na acústica. Desempenho acústico para eles, olha, é fundamental. Porque eles já tem aquela ideia, né? Do drywall oco. E aí eles acham que vai ficar passando tudo. Então, trabalha com sistemas. Eu gosto muito de trabalhar com quando a gente vai fazer residencial, beleza? Anota, anota. Fachada de residencial. Gosto de trabalhar com chapeamento. Cementícia mais USB. Depois, base coat, como acabamento. Ou então, eifes. Residencial é sempre assim, chapeamento. A glass metal shilling também dá, mas aí o desempenho acústico não fica tão bom quanto você trabalha com duas placas, tá? Eu gosto quando você trabalha com duas placas, porque o isolamento acústico melhora muito, você ainda muda um material e outro, quebra a onda da frequência sonora, amor, eles são até um papo para outro vídeo. Então, quebra, o desempenho acústico é muito superior, você tem uma boa resistência mecânica. Então, é um tipo de opção que eu gosto muito de oferecer para quem vai trabalhar construindo casa. E o acabamento, base coat, ou então, eifes, que são os que têm menor probabilidade de dar erro. São sistemas que são mais simples de serem executados, né? E que dão uma garantia muito, muito, muito superior. E que eu super indico. Pegou a dica para casa, né? Pegou a dica para construção. Agora, pega outra dica importante que eu quero que você saiba. Além disso, eu dou muita informação também lá no meu canal do WhatsApp. Que tem um link aqui de baixo. Lá não é um grupo, não se preocupa, não vou mandar mensagem perturbando a sua vida. Mas você vai clicar e você vai entrar na minha lista. Você entrou na minha lista, você começa a receber informações gratuitas que não tem aqui no YouTube. Não tem no YouTube, não tem no Instagram, não tem em lugar nenhum. São exclusivas que eu faço especialmente de acordo com a demanda do que as pessoas mandam lá. E além de que é um canal de comunicação direto comigo. Você vai estar podendo falando diretamente comigo. É muito bacana. A gente tem mais de 15 mil pessoas. Acho que é isso, gente. É muita gente. A gente dá com pau. E gente do Brasil inteiro. Tanto que se você precisar de alguma indicação, alguma coisa, manda lá que a gente arruma. Outra coisa também, não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Beijos, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.